Salve a todos, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje, primeiro vídeo de 2020, cara, ano passado foi muito bom, foi o ano que a gente estreou o canal, o canal começou Vou trazer esse primeiro vídeo, vai ser um vídeo super rápido, mais pra explicar mesmo o que vai ser esse ano no canal O que eu vou trazer, quero que 2020, meu, eu consiga gravar muito, muito, tô tentando gravar um vídeo por dia Vamos ver se vai dar certo, não tenho certeza ainda, mas vou tentar, quem sabe, que esse ano eu consiga, né Tô tentando, acho, procurar assunto pra gravar Esse vídeo é praticamente isso, né, trazer no primeiro vídeo de 2020 Meu, muito bom, ano passado eu consegui fazer bastante coisa e esse ano vai ser melhor ainda Tô pensando em gravar mais do carro, né, vou trazer mais vlogs, assim, falando com a câmera E já gravei uma gameplay com a minha irmã, vai ser postado depois desse vídeo Cara, tá até aqui, ó, aparece aí, tá doido pra aparecer Tá, então é isso daí, meu, eu só agradecer a todo mundo aí que apoiou o começo do canal Meu, começo de canal é difícil, mas tamo indo, tô ainda pegando as mães ainda de edição Tô pegando as mães, assim, de gravar com a câmera É difícil, mas a gente vai conseguir Eu tenho a ajuda de muita gente aí que tá me ajudando, tá me incentivando Tá me dando ideias pra conseguir gravar Quanto mais pessoas ajudarem a gente, mais o canal cresce, né Ideia normal Então é isso daí, praticamente é isso Só agradecer mesmo a todo mundo Mandar um abraço aí pra geral que me acompanha Vou deixar meu Instagram aparecendo aqui, ó Me segue lá no Instagram, que toda vez que sai vídeo, eu posto lá no Instagram Que sai o vídeo novo no canal Então eu acho que é isso E lá respondem da ideia Isso, é, e deixa aqui no comentário a ideia de vídeo que você quer que eu grave Fala pra mim aqui Me dê ideias pra eu gravar Pra eu trazer pra vocês Que com certeza eu vou olhar e vou gravar, tá bom? É, deixa o like nesse vídeo, meu Senta o like pro YouTube recomendar o vídeo pra todo mundo É, compartilha com seus amigos Manda pros seus amigos esse vídeo aqui, ó Fala, acompanha o Guilherme lá que o Guilherme grava vídeo da hora E é isso daí, então Vou deixando por aqui Um forte abraço, meu Que 2020 seja incrível, incrível pra todos Principalmente pra esse canal E vamos com força pra crescer Então é isso daí Vou deixando o vídeo por aqui É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Aquele forte abraço Tchau 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 Tchau